Bom, estamos aqui na cidade de Mendes, hoje trouxemos o nosso projeto aqui das crianças que estão jogando. Estou aqui com o pai do Alifer, o Alex. Alex, qual a importância do projeto para você, para o seu filho, família? Boa tarde. A importância do projeto para mim e principalmente para o meu filho é que eu acho que permite essas crianças sonharem, essas crianças poderem ter a possibilidade de fazer um esporte, de praticar um esporte e tirá-los da rua, às vezes ficam ociosos, enfim. Esse projeto é muito importante por causa disso. Tiro as crianças da rua e faz com que tenham, de uma forma assim, gradativa, tenham um esporte para praticar, tenham um exercício para fazer. Isso é muito válido, tanto para mim quanto para ele, como pai. Eu vejo que isso futuramente vai ser muito bom para ele. Espero que, não só para ele, mas para todas as outras crianças, espero que esse projeto se perdure por muitos anos ainda. É isso aí, Alex. Obrigado pela sua presença, o pai que está sempre presente. A cidade de Mendes, parabéns pelo seu aniversário, que eu acho que vai ser segunda-feira. Pessoal de Mendes aí, muito obrigado por nos receber. Carlos, obrigado aí. Deus continue abençoando, tá? Você, seu filho, família. Valeu? Valeu.